mais uma entrega aqui pela da guia deste que são como eu falei no último vídeo são são produtos baratos mas para você ver é a quinta entrega do br express que eu recebo né e é a quinta sem freque sem ser cobrado meu imposto mas tá bom continua assim que daqui a pouco tá chegando mais coisa aqui são coisas baratas são capinhas que eu vendi chaves de celular celular e chave de relógio mas é coisa baratinha mas é a quinta entrega que eu tenho da br express vamos ver até quando que eu vou não vou ser taxado no nosso imposto eu perdi a minha a minha a minha faquinha do csgo deve estar por aqui mas eu ainda vou achar mas também tá vindo mais facas do csgo que daqui a um pouco eu vou passar vou usar hoje minha espadinha certo esse aqui é mais um dos produtos comprado da guia best o link vai estar aqui na descrição do vídeo certo para comprar é vamos lá ver são coisa barata esse aqui foi baratinho realmente foi muito barato então vamos tentar essa espada não tem forte então vai ter que ser na força mesmo vamos ver qual que os primeiros itens a teve um colega meu que precisou de uma uma capinha da pro s7 dele é lógico que indiquei danil que nem como já falei em vários vídeos em vários e vários vídeos melhor case que tem no mercado né como sempre bem case muito bem embalada certo olha aqui a case esse aqui é o s7 flat é o normal não é o normal não é o ed então eu acho que vem na película também não deve ver a ver se tá aqui ó a película tá bom 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 lado você também vamos ver o que que isso daqui é ah isso aqui é o mesmo dono do do s7 ele queria um óculos um óculos de aumento certo pra tá tá mexendo aí ó ó o segundo a caixinha ele aumenta segundo aliás segundo o fone e aumenta até 25 vezes tá vendo aqui ó na bailey aumenta até 25 vezes e o manual e aí como ver em inglês em mandarim ou o japonês não sei certo aqui tem eu acho que é mais limpa exatamente as lentes muito bem feito muito bem acabado como sempre né vários produtos aqui é best muito bem acabado como meu colega sempre fala muito bem bem embalado aqui vem uma um elásticozinho para prender e aqui o óculos o aumento de 25 vezes ele precisa enxergar bem brincadeira você quer para mexer em relógio em coisa pequena ó nossa e é forte gente ó tem dos dois lá nossa é muito forte mesmo ó é dá para ver que vai aumentar e além de parecer muito boa é esse daqui vamos ver se ele consegue arrumada tirar aqui de lado nesse unboxing produtos comprar na guia best esse aqui é um conjunto a um conjunto chave que eu comprei para mexer em celular ou chave de precisão que é muito bom ó ó muito legal esse conjunto muito bom as chaves não desgastam eu já tô usando demais que sabe nem quem gosta de mexer é para desmontar celular para desmontar qualquer coisa ele é muito bom e tem uma pegada muito boa também é esse produto também vai tá no link aí na descrição do vídeo eu acho que eu comprei dois tinha um colega meu precisava também aí viu comprei do dois kits né tem um vídeo já falando esse aqui é muito bom esse kit o que que é esse aqui tá 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 isso aqui é para o meu tripé cadê ele tá aqui achei o que é esse aqui é usado no meu tripé certo que eu dei bobeira e comprei sem aí vamos montá-lo agora esse tripô tripézinho também posso até colocar na descrição do vídeo o link da na compra dele aqui ó ó vem e muito sim senhor aí ó ó ó ó perfeitamente e aqui onde ele prende esse aí tá aí ó e dá para colocar celular em mas deixa pegar capinha só para demonstrar muito bem E dá para fazer várias tomadas Muito bacana, certinho, esse aqui comprei dois, e o último, ah, esse aqui deve ser o rumaneio da compra, também foi uma compra muito rápida, chegou em menos de um mês, e esse aqui é uma chave para abrir relógio, hum, eu estava precisando disso, porque eu comprei umas pilhas para o relógio, e eu não consegui abrir, aí eu comprei, esse aqui, e eu agora consigo abrir relógio, que vai ser muito fácil, eu acredito que vai ser fácil, não sei, vamos ver aqui, vamos ver se ele funciona, se eu não consegui, não é que o produto é ruim não, é que é eu que não tenho destreza, vamos usar, que lindeza, ó, funciona gente, olha, aí, 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 funciona, esse é um outro relógio que eu comprei, que uso só para trabalhar, mas é muito bom, pronto, então, chavinha, como podemos ver, muito bem construído, pesado, é de metal, então vai servir para me trocar minhas pilhas, adeus, adeus relogioeiros, nunca mais, esse foi um, mais um vídeo unboxing, testa tudo, né, como sempre, testando tudo, peço para vocês curtiram meu canal, siga aí, até mais, valeu!